Fala para quem está do teló, diga talvez hoje não faça muito sentido para você, mas guarda bem o meu rostinho Fala daqui um tempo talvez eu esteja mais magrinho, talvez o meu cabelo mude, talvez o meu sorriso fique mais branquinho Algumas coisas vão mudar, mas guarda bem minha fisionomia para tu nunca mais esquecer Para quando você me ver voando lembrar do chão que eu saí e da promessa que eu recebi Eu vou ser fruto desse culto de hoje, eu sou fruto do culto de segunda-feira de hoje Essa profecia não se perderá nas asas do vento, entrará em corações e irá germinar a palavra Palavra Yanteca Yaxé Sinta a presença Ele está aqui, eu estou sentindo a glória dele A presença de Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, a presença dele já está aqui Chendo rap, assim, a glória de Deus está aqui Está mudando o ambiente aqui Está mudando o ambiente Aleluia, aleluia Medu-se, adere-se-á Chendo rap, saio com vacininha Pra-se-á Pega na mão de quem está do telado Diga, é pra você essa palavra, meu irmão Venho aqui só pra pedir oração, né Venho aqui só pra receber a revelação Quebrou a cara Maior do que a revelação Hoje o propósito te envolve Tu entrou andando, mas sai abraçado pelo propósito Tu não sairás daqui da mesma forma que você entrou Você sairás daqui hoje E volto pelo propósito